Na manhã de hoje, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica e a Secretaria de Estado da Saúde divulgaram o balanço do primeiro semestre em relação à gripe A em Santa Catarina. Pois não, Eudiane, no balanço geral divulgado nesta manhã sobre a gripe em Santa Catarina, os números divulgados preocupam. Foram 75 mortes por influenza. Comparado a 2012, ano em que o inverno foi muito parecido com o que estamos tendo, igualou ao número de mortes do ano anterior. Em 2016, os casos de gripe também nos surpreenderam, começando mais cedo e com mais intensidade. Geralmente, os primeiros casos aparecem em maio. Neste ano, foi em março. Durante a coletiva de imprensa, onde estava reunida a Cúpula da Saúde do Estado, foram anunciadas três ações principais para a prevenção de mortes. Capacitação dos profissionais, webconferências de todos os agentes de saúde dos municípios e o reforço das campanhas de conscientização. E um alerta, é de extrema importância começar o tratamento com o Tamiflu antiviral usado contra a gripe nas primeiras 48 horas após o surgimento dos sintomas básicos. Principalmente, as pessoas com mais de 40 anos, que fazem parte dos grupos de risco e também aquelas que possuem alguma doença crônica. Fernando Machado, para o SBT Meio Dia.